Já experimentou um estilo diferente? Você pode gostar de algo que nunca experimentou. Por isso, experimente Sistema de Informação na Toledo. Infraestrutura com computadores de última geração, professores qualificados e atuantes na área, salas e campos com rede Wi-Fi, maior proximidade entre alunos e professores, e programas de intercâmbio internacional. Vestibular dia 28 de outubro. Inscreva-se no site unitoledo.br